fala galera fala galera chegando aqui para dar uma olhada nas frutíferas eu não sabia que já tinha saber que tinha flores mas não sabia que estava com frutos já uma jujubinha aqui é só esse aqui que tinha madura tá até seco porque não aguento ainda agora essa uvaia ou essa eraçaboi tem aqui também só que esse eraçaboi aqui tá no chão e frutifica direto e esse aqui tá na lata esse que botou esse eraçazão aqui não tem outro não mas vamos ali eu quero mostrar as uvaia aqui ó é muito parecido com araçaboi cara vou tirar olha já viu no chão lá ó aqui ó aqui ó olha aí ó ó deixa eu dar uma olhada para cá se tem mais tem não é um pezinho pequenininho uvaia uvaia e oraçaboi olha o tamanho da oraçaboi aqui e olha o tamanho da uvaia grande né só que dá um suco bacana beleza fechou beleza fechou beleza fechou beleza.. beleza fechou